Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo, entendeu? Arrebenta o botão de gostei aqui embaixo Se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque eu tô selecionando algumas pessoas pra participarem lá da faculdade, beleza? Então se você quer a sua skin lá, sentadinha na faculdade Deixa o seu like, se inscreve no canal E manda esse vídeo pra dois amigos E meu, você tem que estar deixando o like em todos os vídeos Porque eu vou conferir tudo isso Se tá deixando o like, se tá se inscrevendo Tá fazendo tudo, tá ligado? Então, mano, eu vou conferir, hein? Eu vou conferir Então eu conto com vocês Lembrando que todos os dias temos três vídeos no canal Seis e pouquinho, oito e pouquinho e nove e pouquinho Às vezes eu vou atrasar Porque eu tenho que reupar o vídeo por causa do YouTube, né? Mas tudo bem, a gente sempre tem três vídeos Então sempre venham aqui no canal conferir, beleza? Então é isso aí E agora fiquem com o vídeo que tá muito legal Sério, muito legal mesmo E é nóis, tamo junto Muito obrigado a vocês que compareceram hoje na primeira aula Eu sei que falta bastante gente a comparecer aqui ainda Mas eu tenho certeza que essa sala vai ser muito legal Porque eu sei que vocês estão aqui pra aprender mais como ninjas, né? Eu sei que eu sou mais novo que acho que todos vocês aqui Mas eu acho que eu tenho um conhecimento muito avançado E algumas coisas muito boas pra mostrar pra vocês, beleza? Pode entrar Saruto, eu tenho que conversar contigo Ah, vovô Gente, esse daqui é o Sasso Acho que todo mundo conhece aqui, né? Ele foi um dos heróis da Quarta Guerra Ninja E ele vai participar com a gente aqui da nossa faculdade Saruto Senta no seu lugar Vem cá, tem que conversar comigo Senta no seu lugar Sasuke Por que você tá sentado com esse cara? Eu não vou nem falar nada Como assim que... Saruto Vamos lá com a nossa primeira aula Eu sei que muitos de vocês sabem o uso de transformação Mas eu quero ver se todos realmente sabem se transformar em alguma coisa Com um genjutsu na cabeça de vocês Eu vou estar colocando um genjutsu super poderoso na cabeça de vocês Pra vocês se transformarem, beleza? Mas o primeiro a se transformar vai ser o Sasuke Vem aqui, vovô Eu? Vai, vovô História é essa? Vai, vamos lá Eu não vou fazer essa coisa, não Vai logo, olho universal Que? Saruto? Olho universal Que? Olho universal Como podemos ver Até o Sasuke, o Tia Se transformou em uma coisa bizarra Era isso que ele transformava, vovô? Ai, meu Deus do céu Foi sem querer porque eu tava nervoso Como vocês podem ver Nem mesmo o senhor Sasuke, o Tia Consegue agir sobre um genjutsu pra se transformar, né? Eu acho que você pode voltar ao normal E você é bem bonito, viu, vovô? Ai, para com isso Quem acha que o Sasuke é bem bonito aí, hein? Ó, ó que coisa bonita Eu vou embora aqui, hein? Vou embora daqui Vai, pode voltar ao normal, senhor Sasuke, o Tia Ai, pera então Mas agora eu quero ver se alguém você consegue fazer melhor que o meu avô Coisa que eu duvido muito, né? É que, vocês sabem, ele é um ninja muito experiente e tudo mais Saruto O que foi? Vamos, é sério Ai, gente, dá licença um pouquinho Que meu avô não consegue ficar aqui dentro da sala Eu não vou ficar nessa sala aqui, não O que você quer? Eu tô dando aula Saruto, é importante Eu até fui bobo de ficar aqui um pouco ainda É, meu, tá bonitinho daquele jutsu sex, hein? Nossa, que vergonha isso Não sei se você contar isso pra mim, hein? Por quê? É, por quê, né? É, isso é contar pra todo mundo que você tava me virando um jutsu sexy No meio da faculdade Tu não ousa contar isso pro Naruto, entendeu? Tu sabe que é a Sakura, viu, né? Ah, avô, vai falar que você não ficou mais... Agora me escuta logo! Ai, o que foi que é tão importante? Você tá tão nervoso? O que foi que é tão importante? É, você tá tão nervoso, tão, sei lá, desconcentrado O seu filho O que que ele aprontou dessa vez? Ele tem uma coisa... Uma energia maligna dentro dele Como assim? Ele... Ele possuiu hoje o corpo dele praticamente E como você sabe disso? Pois ele queria meu chakra, de todo custo E tem uma coisa... Tem alguma coisa dentro de mim Será que tem alguma coisa a ver com aquela besta que você falou? Usa o olho universal Peraí... Ah... Tem um negocinho preto dentro de você Sim, e não é o... Não é o chakra do Zetson Meu Deus Tá, eu vou lá resolver isso, então Tentar, pelo menos Vovô, faz o seguinte Cancela essa aula aí Não! Eu não posso... Por que não deixa alguém no seu lugar? Então, eu vou fazer exatamente isso Você vai ficar dando aula pra mim E eu vou lá... Não, 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 não Eu vou achar um ninja perfeito pra colocar no meu... Você vai ficar dando aula aí E eu vou lá, tá bom? Eu dando aula? É, vai Se vira aí Você vai conseguir, vai Eu vou... Ai, meu Deus Hoje teremos filminho Deixa eu lá conversar com eles Com o meu filho, na verdade Não vou dar aula pra ninguém, não Não, não, não Não vem com essa não Não, não vem com essas caras aí, não Eu não vou dar aula pra ninguém Ih, vai logo Eu quero aprender Eu tô pagando Ih, pagando o quê? Isso não é minha culpa É a culpa do Sarutani Que devia ter contratado alguém Eu tô pagando Dá aula logo Eu não sou contratado Você não pagou coisa nenhuma Dá aula logo Se não vou reclamar com o Hokage Ah, você quer ter aula? Eu quero Ah, você quer ter aula mesmo, então Vai logo Dá aula, velhão Ah, pera aí Calma aí, calma aí Vou colocar aqui uma coisa Pra vocês Aqui, ó Pronto Logo, logo vai passar filminho Pra vocês, tá? Eu vou contar tudo pro Hokage Conta então mesmo Conta tudo mesmo Porque o Hokage Devia estar trabalhando de Hokage E não dando aula Quem é pra dar aula é o professor Eu vou achar alguém perfeito Pra dar aula aqui, eu acho Ai, meu Deus Velho Vai embora Eu vou chamar o Kiba Pra dar aula pra vocês, hein Vai embora, velhão Eu vou embora mesmo E que vocês fiquem aqui Ai, eu não aguento mais Esse lugar aqui Ai, só gente assim Ai, eu espero que o meu avô Estaria se dando bem Lá na faculdade Eu não sei se foi uma boa ideia De ter deixado ele lá É, mas ele é um bom ninja Ele vai conseguir se virar muito bem Ele vai conseguir passar muitas coisas Pras pessoas Eu só acho muito engraçado Ele na faculdade Ele é muito mais forte Que todo mundo de lá E ele tá lá Porque eu inscrevi ele Ai, ai Mas tudo bem Tá Agora eu tenho que Posar uma coisa séria Cadê o garoto? Será que ele tá em casa? Será que? Eu sabia que uma hora ou outra Você ia aparecer Garoto Você tá bem? Oi, papai Ou quer dizer O meu novo chakra A minha nova fonte de poder O que você quer dizer com isso? Vem aqui Eu vou começar a pegar O seu poder Agora Caroto 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 Para Em breve Você e o meu Abisavô Vão começar a me servir Como fonte de chakra Olha isso Olha isso Tento de chakra Ai, meu Deus O seu outro Não faz ideia O quanto feliz eu tô Olha isso Tento de chakra Que eu tenho De três pessoas diferentes Olha isso Filho 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 Por favor, lembra Sou eu Seu pai Papai 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 Por favor Acaba comigo Rápido Acaba comigo Por favor Não dê esse cara Me controlar Ele vai acabar Fazendo coisa errada Com você O meu Abisavô Com todo mundo Por favor Acaba logo comigo Eu tô te pedindo Por favor Por favor Se você não acabar Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu posso fazer Comigo mesmo Filho Eu não posso fazer isso Filho Eu não posso fazer isso Eu não posso Tudo bem Então Se você não pode Eu vou ter que ir embora Dessa vida Papai Eu não queria ter que fazer isso Porque eu amo muito você Meu Abisavô Mas ficar aqui Eu não posso Eu não posso Machucar vocês Eu não posso Fazer essas coisas Não tente me seguir Paralise Filho Não Caroto Por favor Fica A gente pode vencer Sozinho A gente pode vencer isso É só a gente se unir A gente consegue Filho Por favor Não vai Papai Até um dia Eu espero Quando a gente Possa se encontrar De novo Eu vou tentar Fazer o máximo Pra controlar Esse poder E se um dia Eu controlar ele Eu volto Pra vida Tá bom Eu te amo Papai Fala que eu amo Também o meu Abisavô Tchau Não Não Caruto